Normalmente é essa? Zero, deixa eu ver... Três, seis, nove, dez... Eu tenho dez bits Ó O Bruno no meio do mapa ali ó Eu tenho... Tenho visão aqui, cara Opa Eles estão me caçando Peguei Mais um ali no meio do mapa Peguei Ah, tem um cara aqui em cima Me deu um chute Tem que matar ele também... Ah, tu tá longe Tá lá na doma, cara Peguei O cara desmate Desmate? Entrou? É, eu vi um cara imbecil entrar aí agora Pilote, seu Titan vai estar pronto em dois minutos Matei dois aqui na doma Tô indo na doma de novo, né? Pra pés aí deve tá tudo tranquilo, né? Imagino eu... É, dois eu matei Mas tem mais um aqui ó Peguei, peguei, peguei Peguei o terceiro Mas tem mais um É Mas não deu Tá na doma, né? Tinha quatro Peguei Meu Deus Atirei sem zoom, cara Tem alguém me atirando aqui na doma, cara Por que não me deixa em paz? Tem, eu vi Eu vou pegar ele Se eu achar eu pego, mas não acho Dois saiu da porta, cara Naquele corrido comprido Aqui na doma tem mais um, cara Tem que matar ele Cara Tem muito aqui na doma Eu não consigo subir na doma O cenário tá se mexendo, eu acho Ó, mais um aqui na doma, é isso aí Tem mais um ali Minhas costas Tira Vai demorar? Reload? Merda Tem um cara atirando aqui na doma Um robô É, eu vou lá pegar ele Eu peguei um cara na hora, cara Ó, Lina Ó, o cara Peguei Não consegui pegar o robô ainda Um King infinito aqui, cara Nosso piloto está atacando seu objetivo É algo estranho aqui É algo estranho aqui O robô fugiu, eu acho É, tem dois agora É, tem dois agora Peguei o robô Fala a Gabi que eu não sei o que aconteceu Tem dois robô agora E eu peguei O robô está me atrapalhando O robô está me atrapalhando Acho que Ele está aqui Ele está aqui Com um cara Estou de frente e me matando É o robô está aqui Estavam com um pouquinho mais longe Dezado Olha só O cara está atacando o seu objetivo. 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 O cara está atacando o seu objetivo.